É uma rixa boa, tá? Hum? É uma rixa boa Nossa, não tem condição não, Iago Acabou que eu vou votar no cara daquele, mano Por isso que eu escutei aqui embaixo de mim? Embaixo de você? Mas acho que não é não Não, não tem condição Não, não tem condição Não tem condição Nossa Nossa Obrigado.